Fala galera, aqui falando bem, que eu estou vendo mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série Ark Prometeus, galera, finalmente os servidores voltaram, meus queridos, está tudo normal, é só entrar e jogar. Rapaziada, é o seguinte, mano, desde já eu quero pedir aquele seu super like, aquele apoio pra volta da série de Ark novamente aí no canal, rapaziada, é o seguinte, mano, eu vou adiantar alguns vídeos, eu vou deixar avisado a partir desse vídeo, porque eu não vou poder ficar muito no PC esses dias, então eu vou adiantar alguns, beleza? Se vocês verem que eu não estou seguindo os comentários, é exatamente por causa disso, então, de antemão eu já peço desculpas aí se vier a acontecer, mas é isso, rapaziada, é o seguinte, mano, o que a gente pode fazer hoje? Cara, eu quero muito farmar a evolução dos bichos, então o que resta pra gente é matar boss, cara, eu quero fazer o Promidragon Power, então a gente vai matar um Stiff hoje, vamos continuar a saga do Stiff, e quero avisar vocês que a partir do ano que vem, mano, a gente vai começar a fazer lives lá na Twitch, cara, então já segue lá, Eu vou deixar o link no comentário fixado aí, ano que vem a live de Ark lá, vamos voltar o Anunnaki brabo lá, lá na Twitch, ok, rapaziada? Então já sabe o que fazer pra acompanhar o Ark Anunnaki, é só seguir lá na Twitch, a gente vai fazer de 1 a 3 meses de teste lá, se a gente ver que a gente vai conseguir uma rendinha boa, a gente tá conseguindo um dinheiro que dá pra manter, galera, a gente continua lá, beleza? Aí depende só de vocês, rapaziada, ok? Então, seguinte, mano, deixa eu ver aqui, falei que ia matar os Stiff, porque eu quero os Cristal de Evolução, eu vou procurar os mais próximos da minha coordenada, com certeza, 6532, que ninguém merece ficar andando antes que esse dragão aqui, velho, cara, tem muito um do lado do outro aqui, ó, só que as X-Argonians são roubadaços, mano, vamos deixar eles pra depois, ó, tem esses Alossauros aqui, ó, 53, 51, 2, um do lado do outro, 53, 51, mano, deixa eu ver se não tem TP, geralmente tem, velho, tem TP pelo mapa inteiro, velho, tá aqui, não, para, 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 não foi, tem dois Alossauros lá, torcer pra gente conseguir farmar, hein, galera, quero pra não perder por tanto tempo, se bem que eu acho que eu ainda preciso do Cristal, não sei, eu acho que não, acho que eu já farmei aquele tantão lá, já deve ter perdido, inclusive, deixa eu ver, tem 28 aqui, ixi, não perdeu não, rapaziada, vou fazer o seguinte, vou explicar isso aqui tudo, quero nem saber, velho, tô vendo um dragão aqui, um dragão Prometiff, já vou passar ele no sal, vou começar por você, não era o que eu queria não, mas, ah, não, ah, não, ah, não, eu necessito, gentilmente, fazer um tracker, Corra Corra, dragão Ele tá me atacando? Tá Oh, shit Mano, eu tenho que fazer o tracker, gente Mano, eu esqueço desse detalhe, galera Mas tá bom, ao menos o dragão vai ficar seguro agora Eu esqueço desse detalhe, mano Já vi que não dá pra matar o Chief Dragon, velho Já tira ele da lista, mano Ah, galera, me deram um setzinho Eu não sei se eu cheguei a pegar Beleza, já fez os cristalzinhos pra gente Deixaram um vault pra gente aqui Eu acho que eu já peguei, mano Mas eu vou lá salvar o dragão primeiro Porque eu tô com medo de ter alguém lá Tá louco, meu dragão morreu, velho É o único bicho que dá dano Acima da média aqui, velho Ué, era pra baixo? Era não Caraca Como assim eu já não tô vendo vocês de cara? Eu caí? O que aconteceu, mano? Agora eu não lembro o que aconteceu Acho que era pra cá Ih, rapaziada Cadê meu dragão, cara? Joga, eu devolvo o meu dragão Eu não tenho tracker, mano Preciso gentilmente de um tracker, velho É porque eu peguei o bicho E caí na mesma hora, velho Vou ter que voltar o vídeo aqui Pra me ver o que aconteceu, mano Pra que lado que eu caí O dragão já chegou me dando Raiovax E me derrubando, galera Olha pra cá Mas acho que não tá pra cá, não Tá não Rapaz, pera aí, galera Galera, eu tô quase caindo, galera Meu Deus O dragão ficou, acho que, nas jantaves ali atrás Mano, quase que eu morri, galera Olha o torpor do bicho, velho Quase que eu não consegui salvar, galera Cadê ele? Ele tava aqui atrás, velho Acho que ele ficou intertido com alguma coisa Tá? A gente tava me seguindo ali Mano Eu tô escutando ele Entenda alguma coisa, galera Nunca mexa com o dragão, velho Ué, mano Ele tava aqui, ó Ele tava atrás dessa zinheta aqui junto comigo Enquanto tava tentando Ali, tá ali Sai de mim Sai fora Jesus Olha o torpor que ficou o dragão, velho Quase caiu, galera Meu amigo Achei que eu fosse morrer Bom Vamos lá pros Alossauros, né, velho Pelo amor de Deus Nem até perdi a coordenada do Alossauro, cara Alô 55, 51 Vim 53, 51 55, 51 Pra cá, mano É perto do dragão, hein, cara Meu Deus Tô traumatizado, velho Eu vou pra lá 51 é bem pra cá Então eu vou bem pra lá, mano Quanto mais longe desse dragão, melhor, velho Rapaz, eu achei que a gente fosse morrer, cara Na verdade a gente morreu, né Porque não morreu foi o dragão 53, 51 Vai ser o primeiro Que a gente vai encontrar Tem um golem ali, ó Beleza, 51 Chegamos Quer ir lá? Quer ir lá? É uma Alossauro normal 53, 51 Cara É você Cara, eu tô com medo, mano Tô com medo Do caraca, velho De você me congelar também, mano Poxa, eu matei aí É um bicho que eu nem vi Beleza Dropamos a poção de Poison, galera Uma poçãozinha pra gente aí Agora é 55 51, mano Rapaz, isso aqui você vai ficar mais difícil de achar Ah não, já tá ali, ó Caraca, nice, mano Dropamos a poção de Poison Apesar de que a gente não quer essa Sai Sai De Flame agora Tá bom, tá bom Tá ficando bom, cara Tão dropando várias poçãozinhas Vamos lá, vamos para o próximo Tiff aí Tiff, 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 Tiff Alguns próximos aqui Dodô, cara Tiff e Dodô 82, 38 Lá no deserto Lá embaixo, velho 82, 38 Rapaziada Coordenadas, coordenadas Calma aí, calma aí Rapaz, tem que ser um CP muito próximo Mas ao mesmo tempo longe, cara Olha, esse 82, 25 aqui, velho Seria perfeito Porém não quer dentro da água, velho Tá Vamos aqui Galera, tem um Gigano Tiff aqui, mano Acho que vou meter o louco, galera Vamos arriscar Tem um escorpião também do lado Mano, eu vou arriscar, galera Aproveitar que ele tá bugado Beleza Tô com medo daquela rentável ali Aquela ali eu tô com medo Não sei o que ela é não Mas eu tô com medo dela Miserável Na hora de morrer tu faz isso Aí tu me complica, cara Não consigo montar Beleza Nem sei o que dropou, cara Na hora que eu matei ele Ele me derrubou Não dropou nada demais, não, galera Tá Vamos no escorpião agora Caraca, o escorpião tem defesa Não sei porque o escorpião tem essa defesa, galera Pior que ele nem dropa nada Vamos lá Ai Não dá torpor não, velho Pelo amor de Deus Agora que o meu torpor começou a descer Ah, o escorpião nunca dropa nada, galera Infelizmente Beleza Era 82, 38 que a gente tinha falado, né Mas se tiver mais bicho no caminho aí Será que dá hora o Dair Wolf 82, 38, rapaziada Vai ser Bem pra cá, nessa reta aqui Um pouquinho mais pra cá Pra gente pegar Pra baixo, na verdade É, mas até a gente chegar lá A gente encontra mais bicho Igual a gente encontrou esses dois Parece que o spawn Foi forçado agora, galera Por isso que tá spawnando tanto Olha Um monte de bicho aglomerado Vou te matar também, cara Esse é que eu vou dar dano em você Legal Nossa senhora Nem anotou a placa, velho Beleza Tem uma ovelhinha É, realmente tá spawnando agora as bichas Dá pra ver Pelo jeito que a gente tá Aparecendo na região E eles tão Nascendo Ok, tá chegando a coordenada Mano, eu sei que eu peguei muita moeda, cara Tô com 148 moedas Acho que dá pra inclusive A gente tem que comprar Dependendo Ok 82 a gente chegou Agora a história ali é o que? Ué Ué 40 81 40 Mas eu não vi Passei aqui e não vi? Caraca Esse é boss Tá, tá aqui Cadê? Nossa Esse dá dano Ó o lobinho lá Bonitão, hein, mano? Beleza Dropamos Ah, dropamos o 7 ao menos O 7zinho é bom demais, cara O peito A botinha a gente já tem Tá, o outro eu tenho que escanear Porque Tem que pegar a coordenada exata dele 80 41 Vai pra cá, ó E eu sei que é difícil Mas É você? É você? É você Eu tô com medo desse ursão ali, véi Total Medo total dele, véi Tanto que eu bati E ia sair correndo Só puxei o Dodô Ficá, Dodô Caraca Facilita pra nós aí Que não tá fácil, não Cara, eu vou ter que ir até o boss Batendo nesse Dodô Tentando fazer ele virar Foi Fizemos Agora vai Ó Dropou duas flame, velho Caraca, de flame a gente tá bem, mano Pena que a gente não quer de flame, galera Bom Eu vou dar mais um pause aqui, galera Pra gente ir atrás de mais algum grupinho que tem aí, cara Pra gente finalizar o vídeo, mano Deixa eu ver Algum grupinho próximo, cara Vamos ver Não, Drago eu tô fora, véi Total, mano Tô traumatizado Galera, ó 30 e 25, véi Lá na Redwood Já voltaremos, cara Beleza Chegamos aqui Não sei se os dois Tá os dois um do lado do outro Eu ia perguntar isso Eu ia falar isso agora Ah, seria bom matar os dois ao mesmo tempo já, né Deixa eu ver se eu consigo Beleza, consigo Agora chegou os dois Último grupinho, véi Beleza Já tá morrendo Eu não vou andar não, galera Eles tão revezando mesmo Olha lá Revezando quem vai apanhar primeiro Esse aqui morreu Mais um flame Caraca, mano Só dropa de flame, galera Meu Deus Tinha que ter como vender É, galera Não foi dessa vez, mano Mas tá bom Ó, a gente Tá no lucro, velho Independente Temos A cela até do boss e o tirano, véi E um de poison Conseguimos de poison e flame Ih, vamos lá na base rapidão Pra gente finalizar Ver o que a gente consegue comprar Quanto que a gente precisa Pra comprar no shopping É de power, por exemplo Vamos lá rapidamente, rápido Pra gente finalizar o vídeo aqui Pera aí Conforme se a gente evolui Qualquer um deles aqui Não é diferente, mano Sei lá O grifo, por exemplo Bota de fogo Seria interessante, mano Bom Ah, cadê o shop? Shop, 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 shop Shop tá aqui Hello Ah, pra comprar A de power A gente precisa de Nossa, é muita moeda, hein, cara É muita moeda, cara Cê é louro, tio Mas dá nada, cara A gente vai conseguir, cara Tenha fé Tenha fé A gente tem Mais um videozinho A gente consegue Bom, galera Então é o seguinte O nosso vídeo já ficando por aqui Fizemos a caça aí Lembrando, galera Nunca caça um Dragão chief, cara Pelo bem do seu dragão, galera Então é o seguinte Deixa o like, compartilha Lembrando, galera A partir do ano que vem Lives lá na Twitch Então, finalmente A gente vai fazer esse testezinho lá Três meses, galera Uns três meses Então, se você quer apoiar Quer ver as lives lá, mano Já sabe o que fazer Já deixa a sua presença lá Se inscreva lá Vou deixar o link no comentário fixado E na descrição Aguardar vocês lá Nossa primeira live Ano que vem Eu não sei quando vai ser ainda, galera Mas assim que eu chegar Assim que eu puder Voltar a minha rotina normal Iremos iniciar as lives normais lá Beleza, galera? Então é isso Valeu, falou e fui Tchau, tchau